No vídeo de hoje, veremos informações básicas sobre cada uma dessas 11 plantas, incluindo cuidados gerais, características, poda, adubação, clima e muito mais. Flor de lis amarela Cuidados! A flor de lis amarela prefere luz solar direta parcial e solo bem drenado. Regue regularmente durante a temporada de crescimento. Características! As flores de lis têm uma aparência distinta e são conhecidas por suas pétalas em forma de leque. Elas são encontradas em várias cores, incluindo o amarelo. Poda! Remova as flores murchas para evitar que a planta gaste energia em sementes. No final do outono ou início da primavera, corte as folhas perto do solo. Adubação! Fertilize no início da primavera com um adubo balanceado. Adicione composto orgânico ao solo antes do plantio. Clima! A maioria das flores de lis é adaptada a climas temperados e prefere um período de frio no inverno para estimular o florescimento. 2. Gérbera Características! As flores das gérberas são grandes, coloridas e semelhantes a margaridas. Elas podem ser encontradas em diferentes tons de amarelo. Cuidados! As gérberas precisam de luz solar direta e solo bem drenado. Regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. Poda! Remova as flores murchas e as folhas danificadas. Após a floração, corte a planta cerca de 2 terços da sua altura para incentivar o novo crescimento. Adubação! Use um adubo equilibrado a cada 2 semanas durante a temporada de crescimento, seguindo as instruções do fabricante. Clima! Prefere climas a menos, com temperaturas moderadas. Narciso amarelo! Cuidados! Os narcisos amarelos preferem luz solar direta ou parcial e solo bem drenado. Regue regularmente durante a temporada de crescimento. Características! Os narcisos têm flores em forma de trompete e são conhecidos por seu perfume delicado. Eles são perenes e se multiplicam ao longo do tempo. Poda! Deixe as folhas murcharem naturalmente após a floração. Corte as hastes apenas quando estiverem secas e amareladas. Adubação! Após a floração, adicione um adubo rico em potássio para ajudar no desenvolvimento dos bubos. Clima! A maioria dos narcisos é adaptada a climas temperados e prefere um período de frio no inverno para estimular o florescimento. Calêndula! Cuidados! A calêndula prefere luz solar direta ou parcial e solo bem drenado. Regue regularmente, mantendo o solo úmido. Características! As flores da calêndula são brilhantes e semelhantes a margaridas. Elas são comumente usadas em jardins ornamentais e também possuem propriedades medicinais. Poda! Remova as flores murchas para prolongar a floração. Você pode aparar a planta para controlar seu tamanho e forma. Adubação! Não requer adubação frequente. Adicionar composto orgânico ao solo antes do plantio é benéfico. Clima! A calêndula é adaptada a climas temperados e tolera temperaturas mais frias. Forcítia! Cuidados! A forcítia precisa de luz solar direta e solo bem drenado. Regue regularmente durante a temporada de crescimento. Características! A forcítia é conhecida por suas flores amarelas brilhantes que aparecem antes das folhas. É um arbusto caducifólio de médio porte. Poda! A forcítia floresce em galhos do ano anterior, então faça podas leves após a floração para controlar o tamanho e remover galhos mortos. Adubação! Adicione um adubo equilibrado na primavera antes do novo crescimento. Evite fertilizantes ricos em nitrogênio, pois podem promover o crescimento excessivo de folhas em detrimento das flores. Clima! A forcítia é adaptada a climas temperados, mas algumas variedades também podem tolerar climas mais quentes. Emerocalis! Cuidados! Os Emerocalis preferem luz solar direta parcial e solo bem drenado. Regue regularmente, mantendo o solo úmido. Características! Também conhecidos como lírios dia, os Emerocalis têm flores em forma de trombeta em uma variedade de cores, incluindo o amarelo. Poda! Remova as flores murchas e corte as folhas danificadas. No final do outono ou início da primavera, corte as folhas perto do solo. Adubação! Fertilize na primavera com um adubo equilibrado. Uma segunda aplicação pode ser necessária no meio do verão. Clima! Os Emerocalis são resistentes e crescem bem em uma ampla variedade de climas. Gazânia! Cuidados! As gazânias preferem luz solar direta e solo bem drenado. Regue moderadamente, permitindo que o solo seque entre as regas. Características! As flores das gazânias são vibrantes e coloridas, e elas são conhecidas por sua tolerância à seca. Poda! Remova as flores murchas para prolongar a floração. Corte as hastes no final da temporada para controlar o tamanho. Adubação! Fertilize na primavera com um adubo balanceado. Evite adubos ricos em nitrogênio, pois podem resultar em crescimento excessivo das folhas. Clima! As gazânias são adaptadas a climas quentes e secos, e preferem temperaturas mais altas. Aster dourada! Cuidados! A aster dourada prefere luz solar direta e solo bem drenado. Regue regularmente, mas evite o encharcamento. Características! As flores da aster dourada são amarelas e semelhantes a pequenos girassóis. Ela é uma planta perene nativa da América do Norte. Poda! A poda não é necessária, mas você pode remover as flores murchas para estimular novas florações. Adubação! Fertilize com um adubo equilibrado na primavera antes do início do crescimento. Pode ser necessário adicionar composto orgânico para melhorar a drenagem do solo. Clima! A aster dourada é adaptada a climas temperados e é resistente a geadas. Papoula amarela! Cuidados! A papoula amarela é uma planta de clima quente que prefere luz solar direta e solo bem drenado. Regue moderadamente. Características! As papoulas amarelas têm flores grandes e vistosas, nativas da Califórnia. Elas têm uma aparência delicada e uma vida útil curta. Poda! Não é necessária poda regular, mas você pode remover as flores murchas para evitar a formação de sementes. Adubação! A papoula amarela é uma planta adaptada a solos pobres e geralmente não requer adubação. Clima! A papoula amarela é resistente ao calor e se adapta bem a climas quentes e secos. Hibisco amarelo! Cuidados! O hibisco amarelo prefere luz solar direta e solo bem drenado. Regue regularmente, mantendo o solo úmido. Características! As flores do hibisco amarelo são grandes e vibrantes, geralmente com estames proeminentes. Existem diferentes espécies e variedades de hibiscos amarelos. Poda! Faça podas leves na primavera para promover o crescimento denso e remover galhos mortos ou danificados. Adubação! Fertilize na primavera e no verão com um adubo balanceado. Evite fertilizantes ricos em fósforo, pois podem inibir a floração. Clima! O hibisco amarelo é comumente encontrado em climas tropicais e subtropicais, mas algumas variedades são adaptadas a climas mais frios. Lírio amarelo! Cuidados! Os lírios amarelos preferem solos bem drenados e luz solar parcial à plena. Mantenha o solo úmido, mas evite o encharcamento. Características! Os lírios têm flores grandes e vistosas, em forma de trompete. Eles podem ser perfumados e geralmente têm uma vida útil longa. Poda! Remova as flores murchas para evitar que a planta gaste energia em sementes. Após a floração, corte os caules no final do outono ou início da primavera. Adubação! Fertilize a planta com um adubo rico em fósforo antes do plantio. Durante a temporada de crescimento, aplique um adubo equilibrado a cada duas semanas. Clima! Varia dependendo da espécie, mas a maioria dos lírios prefere climas temperados. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre as 11 plantas com flores amarelas e tenha encontrado inspiração para incorporá-las em sua decoração. Se você adora plantas e deseja saber mais sobre diferentes espécies, dicas de cuidados e projetos de jardinagem, convido você a se inscrever no meu canal. Lá, você encontrará uma variedade de vídeos dedicados ao maravilhoso mundo das plantas. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.